Olha só, a população do Morro do Eucalipto, em Teoflotone, recebeu uma ação social no fim de semana. A Missão Solidária contou com a participação de vários órgãos, entre eles, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e instituições voluntárias. Claro, nossa equipe foi lá acompanhar Fantone Pesso e Vitor Cui. O Fantone vai contar desse caso pra gente. Iniciativa bonita, hein, Fantone? Exatamente, Nicomedes. Após três meses de preparação, as equipes se uniram pra poder levar a população do Morro do Eucalipto, rua de lazer, testes rápidos de saúde, também distribuição de lanches para as crianças. E os adultos, eles receberam, Nicomedes, da Polícia Penal, um kit de alimentos que foram produzidos pelos indivíduos privados de liberdade. Então, tudo isso fez parte, e é claro, Nicomedes não faltou a Palavra de Deus, também foi levada a mensagem da Bíblia, para que as pessoas também alimentassem o espírito e também satisfizessem aqueles momentos de lazer, de descontração. E aí participaram a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Penal e também outras instituições religiosas que deram apoio a essa segunda missão solidária no Morro do Eucalipto. E todo esse trabalho, só para que o telespectador, né, quem nos acompanha pelo Balanço Geral tenha noção, foram três meses de preparação com brinquedos e uma tarde de sábado muito alegre para a população do Morro do Eucalipto, que ficou extremamente satisfeita com essa presença. E a gente espera que essas ações, Nicomedes, se multipliquem, porque levar as pessoas com carinho, com divertimento, isso não pode ser simplesmente centralizado só na Praça Tiradentes, não. Tem que ser em outros pontos da cidade, isso é muito importante, Nicomedes. Fiquei feliz, viu, Fantônio, você trazendo isso para a gente aqui, lembrando nosso amigo Brunão, da Polícia Penal, né, que é um grande irmão que temos lá, mora na Teoflotone, trabalha na região de Tabacuri, todos os policiais penais, policiais militares, bombeiros. E aí, Fantônio, não sei qual é a frequência da realização dessa missão solidária, já me comprometo a estar presente lá no Morro do Eucalipto, ou onde for fazer a próxima, tá, Fantônio? Você só me avisa com antecedência, isso provavelmente acontece num sábado, ou num domingo, não sei, pode contar com a minha presença aí, beleza, Fantônio? Sim, será anunciado previamente. Obrigado, e eu vou de óculos escuros, que nem aquele seu aí, para a gente fazer um sucesso aí. Vou chegar lá no Morro do Eucalipto, eu estou do lado do gato, gatão.